As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Caridade Desconhecida do livro Jesus no Lar, do Espírito Néio Lúcio na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo o quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo, a quanto se achava em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir o agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Nós podemos observar aqui, já no iniciozinho desse texto de Néio Lúcio, muitas orientações para o nosso dia a dia, para o nosso hoje, mesmo tendo sido algo feito por Jesus há mais de dois mil anos. Muitas pessoas, ainda hoje, como naquela época, acreditam que a caridade, que o auxílio ou necessitado, somente pode ser feita por meio de doações de valores monetários, de valores amoedados. As pessoas esquecem que nós temos muito de nós mesmos a doar. Nós temos muito que nos possui completamente, como os nossos ouvidos, a nossa atenção, nosso carinho, uma palavra amiga, tudo nós podemos oferecer a um irmão necessitado. A caridade não se resume unicamente à doação de bens materiais. Essa, na verdade, é a caridade mais fácil de ser feita. Muitas pessoas, às vezes, elas fazem a caridade com moedas, com valores monetários e não são capazes de dar um bom dia a um irmão que esteja morando em situação de rua, não são capazes de distribuir um sorriso. Elas acreditam que apenas essa caridade mais simples, que é a doação de bens materiais, é suficiente, mas nem todos podem fazer isso e acredito eu que muitas vezes a doação de um sorriso para determinada pessoa tem muito maior valor. Existem pessoas que não necessitam de nada material, mas que necessitam muito de atenção e de carinho, porque elas são carentes de afeto. E aqui Jesus está dando um exemplo, né, deste homem que não tinha nada, um pai de família, cheio de filhos, ganhava muito pouco, vivia grande, pobreza, mas que ele, mesmo assim, ele se doava aos necessitados, não é? Ele doava de si mesmo com gestos, gestos pessoais de conforto, estímulo, palavras de bom ânimo e tudo isso. E quem não pode fazer isso, né? Todos nós podemos, todos nós podemos doar alguma coisa de nós mesmos, as pessoas, sem haver aquela preocupação de achar que somente se nós fizermos alguma doação material é que tem validade. Aqui, inclusive, este homem do exemplo de Jesus, né, mesmo ele fazendo tudo isso, ele ainda sentia-se meio que constrangido, sentia-se meio que infeliz por não poder doar pão, não é? Não poder doar roupas aos famintos e andrajosos, né? Então, realmente, mesmo ele fazendo isso, ele estava ainda se sentindo mal por isso, né? Ele doava de si, mas sentia ainda no fundo, no fundo, essa mágoa por não poder doar coisas materiais. E isso é uma coisa que vai muito dentro de nós, né? Muitos de nós, mesmo ajudando espiritualmente ao irmão necessitado, porque não temos condições de ajudar monetariamente, às vezes nos sentimos, assim, um pouco frustrados e talvez até um pouco culpados por não ajudarmos mais, né? Silvia, muito bom esse início de texto, A Caridade Silenciosa, do nosso espírito, né, o Lúcio, na psicografia do nosso querido Chico, quando aborda esse texto sobre a caridade desconhecida. E aquela conversação que se fazia na casa do velho pescador de Cafaraum, quando eles discutiam como poderia ser exercida essa benevolência para com o próximo, essa caridade, e embora eles ainda não tivessem a dimensão e o entendimento do que é a caridade em si, Allan Kardec, no livro dos Espíritos e na codificação espírita, ele nos traz grandes informações sobre o que é caridade. Na questão 886, quando o mestre Lyonês pergunta aos imortais qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, e eles o respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, nos dava uma dimensão muito maior no entendimento a respeito dessa pequena palavra chamada caridade, mas que tem extremo valor e extremo significado na sua importância. E a gente observa que a caridade, como está explicada no próprio Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 15, que tem o título Fora da caridade não há salvação, quando os benfeitores espirituais abordam a questão da caridade material e a caridade moral, e nos informam que é muito mais difícil nós exemplificarmos a caridade moral do que essencialmente a caridade material, e essa caridade moral, que embora seja muito mais difícil, ela que está ao alcance de qualquer um, como você mesmo colocou, um aperto de mão, muito obrigado, uma gentileza, um afeto, uma atenção, é caridade moral. E eles ainda não tinham esse entendimento. Jesus entendia dessa forma como nos explicam e nos orientam os benfeitores espirituais quando respondem ao nosso codificador a respeito da palavra caridade, que é algo de extrema importância e é basilar para a nossa renovação, para a nossa reforma íntima e para a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual, a qual todos nós aqui estamos encarnados para isso. Vamos continuar então a nossa análise de hoje. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se a quietude. Insultos alheios batiam-lhe ao espírito a maneira de calhar-os em barril de mel, porquanto além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda a denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumisse a infeição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transentes. Que lindo exemplo desse homem, não é? Mesmo sem ter recursos amoedados para auxiliar aos irmãos de caminhada, ele ajudava com palavras, com gestos de bom ânimo, mas mesmo considerando que não era suficiente, ele resolveu fazer mais, dentro das suas possibilidades. E aí o que ele resolve fazer? Ele resolve guerrear o mal na terra. E como ele faz isso? Ele faz simplesmente interceptando toda e qualquer possibilidade de desavença, de briga, de dissensão entre as pessoas. Então, se alguém aparecia para ele para falar mal de alguém, ele desviava o assunto, não falava. Se até mesmo alguém vinha agressivo e violento o agredir com palavras, ele se recolhia em silêncio, compreendendo que a pessoa, quando estava naquele estado, estava enferma, enferma da alma. E ele tratava a todos, em todas as situações, em todas as vezes que se apresentava alguma mínima possibilidade de se criar um ambiente de animosidade, ele chegava como um bombeiro divino, não é? E apagava aquele incêndio das paixões violentas que estavam por irromper entre as pessoas. Quando alguém vinha falar de alguma pessoa, ele sempre buscava ver o lado bom, chamar a atenção não para os erros daquele companheiro de caminhada, mas para o que aquela pessoa tinha de positivo. Ou seja, esse irmão estava realmente fazendo com que a paz reinasse no seu ambiente, em torno dele, na sua comunidade, entre as pessoas do seu convívio constante. Imagine se todos nós decidíssemos agir dessa maneira. Se todas as pessoas, de repente, buscassem transformar o mundo, fazendo desse mundo um mundo de paz. Gandhi disse que nós deveríamos ser a paz que buscamos no mundo, ou seja, a paz deve começar em nós mesmos. Essa paz que nós tanto falamos, que nós tanto apregoamos, que desejamos viver, que desejamos ver no mundo, ela precisa começar em nós. Somos nós aqueles que vão fazer com que a paz verdadeiramente exista. E existe aquela história, aquele ditado popular, que diz que quando um não quer, dois não brigam. Então, se você realmente estiver disposto a viver sempre em paz, em tranquilidade, em harmonia com o seu semelhante, nada vai fazer com que você saia desta linha de conduta e de pensamento. Se alguém chega, como o nosso irmão aqui, do exemplo da história de Jesus, né? Se alguém chega com palavras de agressão, ele se fazia silencioso, né? Se alguém chegava falando mal de alguém, na maledicência, ele também se abstinha de continuar naquela corrente da maledicência. Então, é assim que nós todos devemos agir, não é? E isso é uma enorme caridade. Como nós falamos anteriormente, a caridade mais fácil que existe é a caridade de você doar algumas moedas, né? A um irmão necessitado. Agora, a caridade mesmo está em você ignorar uma agressão, ignorar um insulto, não é? Fazer-se de surdo diante daquele irmão menos feliz e desequilibrado que lhe agride. Esse, sim, é um grande exemplo de alguém que realmente buscava tornar o mundo um mundo mais harmonioso e pleno de paz. Exatamente, Silvia. E eu vejo na exemplificação desse nosso irmão algo muito também grande que se chama amor. Porque se nós pegarmos a mensagem do nosso Mestre Celeste, era toda a humildade e amor. E quando os benfeitores espirituais nos colocam essa exemplificação do que é caridade, que é para a gente poder não confundir o que é caridade e o que é amor, que no meu entendimento são coisas distintas, tanto que na própria doutrina espírita, na terceira parte do livro dos Espíritos que fala das leis morais, nós temos uma lei chamada lei de justiça, de amor e de caridade. Quando os benfeitores espirituais respondem a Kardec que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do outro e o perdão das ofensas, a gente consegue identificar exatamente o que é caridade e o que é amor. Quando eles abordam que caridade é benevolência, significa que exprime a boa vontade, a disposição da gente praticar o bem, ou seja, de nós fazermos o bem para o próximo, de nós trabalharmos para o próximo. E quando eles também dizem que é indulgência para com todos, com os outros, ou seja, é a clemência, a misericórdia para com as imperfeições alheias, que todos nós temos imperfeições, mas nós entendemos que o outro não pode dar aquilo que ele não tem. E o perdão, o que é o ato do perdão? Também está contido na resposta dos Espíritos, segundo o entendimento de Jesus para a caridade, a palavra caridade. É o ato da gente fazer o quê? De desculpar as ofensas, porque vez ou outra nós ofendemos e vez ou outra nós somos ofendidos. Agora, o exercício disso tudo, de benevolência, é o trabalho, né? A favor do semelhante. O exercício da indulgência é o quê? É a solidariedade. Em face do quê? Das limitações e fraquezas do próximo. Que a gente possa evitar o quê? Discriminá-lo. E o exercício do perdão significa que é nós esquecermos do mal que nós sofremos, né? Num ato de quê? De tolerância para com aquele que nos fez o mal. E que se exprime em quê? Na nossa compreensão. E talvez seja exatamente por isso, que nessa tríade, trabalho, solidariedade, tolerância, né? Que a doutrina espírita, ela vem nos fazer o quê? A orientação da ação para que nós possamos seguir adiante. Nós temos que ter esse entendimento. Nossos irmãos sabem que nessa tríade de trabalho, solidariedade e tolerância, a gente vê os espíritas, o movimento espírita, ele vem trazer o quê? A mensagem dessa orientação, que é uma ação que nós devemos exercer. E que tem tudo a ver com a palavra caridade, segundo a qual eu entendi o mestre amado. E o amor? O amor, a gente pode exemplificar como sendo o quê? É algo muito mais profundo, é uma afeição profunda. É a gente gostar demais do outro, né? Dentro daquele sentimento mais nobre, né? De querer o bem para o próximo, né? Para alguém, no sentido de nós doarmos a nós mesmos, né? A fazermos a nossa própria doação com a própria vida do que a gente gosta, do que a gente quer para o outro, né? E quando a gente observa que o nosso irmão, nesse trecho do texto, ele se preocupava com até as pedras que estavam na rua para que o outro não fosse, tivesse nenhum tipo de problema, ele exemplificava exatamente esse sentimento maior que o mestre amado era em pessoa. Amor, e o que ele nos exemplificou fielmente. E quando a gente exemplifica o amor, nós queremos sempre o melhor para o outro. Quando esse combustível amor, ele trabalha a questão da ação espírita, a questão da caridade, ele faz com que a gente consiga entender tudo o que nos acontece. E aí a gente vê vários exemplos, vários exemplos. Às vezes, por exemplo, nós temos uma grande pessoa, um grande amigo, né? Alguém que nos faz bem e que, de uma certa forma, em um determinado momento, acaba nos irritando e nós ficamos ofendidos profundamente por qualquer situação. Acabamos azedando o relacionamento, acabamos nos afastando, ou seja, tirando, acabando uma amizade que era gratificante por uma questão de quê? De que nós não exemplificamos com amor. Se nós tivéssemos o quê? Colocado o amor para esse companheiro, nós entenderíamos que ele pode errar, sim, como nós, e que a caridade nos exemplifica isso, mas o amor que nós temos por ele é muito maior do que aquela situação mínima que aconteceu, e que poderia ser conosco, e que está nos exemplificando tudo isso. Então, o texto que nos aborda sobre a caridade, e que a gente está aqui acrescentando a questão do amor, e que é algo dentro da mensagem do Cristo, algo fundamental, porque a sua mensagem era por humildade e amor, a gente pode entender exatamente do que aquele companheiro, que ali naquela noite discutia tudo isso, e exemplificava isso no seu dia a dia, ele era capaz de entender, exemplificar as ações de caridade, e tinha um amor incondicional por todos que o rodeavam. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto A Crise Mais Severa, do livro A Mensagem do Amor Imortal, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então continuar a nossa análise. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais puder estender uma tigela de sopa, ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e por quem tagassem lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percuciente e calmo e concluiu em tom amigo. Distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Que linda a conclusão desse texto do Espírito Néio Lúcio e que maravilhoso ensinamento de Jesus. Jesus nos relata que esse homem tão humilde chegou ao plano espiritual, quando desencarnou, ainda receoso por achar que não tinha feito nada. E quando ele chega diante dos amigos espirituais, estes o agraciam com um prêmio. Um prêmio pelo seu enorme trabalho em benefício da paz no mundo. E Jesus, então, ao terminar essa narrativa, olha para os seus discípulos ali presentes e conta que, realmente, é importante que a gente distribua o pão para sacer a fome dos necessitados, o agasalho, que a gente ofereça também o conhecimento, a orientação da verdade do Cristo, da mensagem evangélica para as pessoas. Mas é imprescindível que todos nós trabalhemos também para edificar a paz no mundo. Para fazer desse mundo onde nós vivemos um mundo de maior fraternidade, onde todos vivam em harmonia, onde pequeninas rusgas do dia a dia não contribuam para tornar a nossa vida ainda mais problemática e ainda mais carente de amor e compreensão. Então, meus irmãos, pensemos nisso. Nós devemos trabalhar intensamente, diariamente, pela paz no mundo em que vivemos. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20h25min, e também às quartas-feiras, às 17h30min, também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.